Hoje a gente veio aqui no Bode do Nuo para conhecer o cardápio especial de Páscoa, viu? Vem com a gente! Para abrir os caminhos, a gente pediu aqui um caldinho de polvo. E demais? Tá bom demais! O que mais impressiona aqui é a generosidade dos pratos. Isso aqui é uma entradinha. Camarões, queijo com alho aqui, fritinho. A farinha panko. É fantástico! Olha só o tamanho dessa entrada! E agora a gente vai camarão na moringa com arroz cremoso de queijo palho. E agora a gente vai camarão na moringa com arroz cremoso de queijo palho. Não podia faltar o docinho, né? Céu, sacanagem aqui. Browning, sorvete, calda. Acho que dá para cinco, seis pessoas. Meu Deus do céu! Não é docíssimo, não. Doce no ponto sorte, pessoal. Muito bom! Teve nem confusão aqui de sobremesa, viu? Deu para todo mundo, ainda sobrou ali um bocado. Muito bom! Acho que é uma sobrenesa preferida do momento. Nossa, sobremesa predileta de Malu no momento, hein? Olha a boda do No, patrocina a nós. E foi uma experiência incrível no almoço. Os pratos são super generosos, muito fartos. Os drinks show aparte, tá? Uma delícia! Os pratos são convidativos e está tudo especial para a Páscoa. Então vem-te embora para o boda do No. Os pratos são convidativos e está tudo especial para a Páscoa.